Estamos aqui com a nossa querida Deise Tiocare, também presente, firme e forte aqui no nosso Morning Show. Inclusive, você estava aqui no programa, quando a gente repercutiu, quando o Floripa ficou completamente sitiado ali, na briga que acabou tomando consequências absurdas ali para o pessoal, não só de Floripa, mas palhoça ali no litoral norte de Floripa. Uma loucura entre PGC e PCC. Eu acho que essa situação toda revela até um pouco que caiu o mito do machismo, pelo menos lembra nas máfias sicilianas, a justiça italiana revelou que as esposas dos capos, os líderes das máfias italianas, estão assumindo os negócios e tocando adiante o terror. Pelo visto, a gente está vendo isso aqui, fazer escola no Brasil também. É, o Brasil nunca fica atrás. Sabe o que eu estava pensando? A gente tem que tomar também um pouco de cuidado para não glamourizar essas pessoas. Eu estava lembrando agora, acho que a maioria não era nascido, mas há muitos anos a gente teve um personagem, um bandido mesmo, a margem da lei, que era o Pareja, delegado Palumbo. Eu sou velho. Mas o Pareja acabou ganhando status quase de celebridade. E a gente tem alguns casos, a gente sabe que às vezes esses casos, eles acabam fascinando até pelo perturbador. A coisa é tão à margem da lei que ela acaba fascinando as pessoas. E o que a gente está vendo no sistema prisional, dessa saudação a ela, é uma projeção daquelas presas. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não vá para a sociedade. Tem o caso lá do americano, o Pediri. O Pediri nunca vendeu tanto quanto agora que ele está preso. Exatamente. A gente vai me lembrar no caso mais recente, o Maníaco do Parque. Ele recebe cartas de casamento. Exato. Por favor de Deus. Recebe cartas para casar. Mulheres querem casar com ele. Eu acho que elas querem ser mortas. Não é possível. PP, meu querido, olha só. Um estudo recente do DEPEN dá conta de que as estruturas de comando, hoje em dia, das facções criminosas, as principais aqui no Sul e Sudeste, 60% da cadeia de comando é totalmente operacionalizada de dentro dos presídios. E isso reacende um baita debate que a gente sempre tem aqui de como trazer e botar ordem nessa bagaça. Por onde passa na sua opinião? Marinho, dois pontos que eu queria colocar aqui. O primeiro ponto é o seguinte. Você vê que é interessante, né? No sentido negativo da palavra. Surgiu um grupo em Curitiba para evitar a entrada do PCC. Ou seja, mais... Ao invés do Estado estar forte no lugar... Você está se referindo a esse caso? A esse caso ainda, mas eu... A Santa Catarina, então. A Santa Catarina, isso. É, tanto Paraná quanto Santa Catarina. Também. Até porque ela foi encontrada em Curitiba. Em Curitiba. Isso, Curitiba ou Araná. Isso depois de romper a tornozeleira eletrônica, que fique claro aqui. O primeiro grupo é catarinense, né? Isso. O PGC. O PGC. Você vê que ponto interessante chegamos, né? Para você evitar a entrada do PCC em Santa Catarina, os bandidos de Santa Catarina se organizaram e criaram um grupo criminoso, né? Ou seja, o Estado não consegue responder à demanda da sociedade, não consegue evitar que, infelizmente, esses grupos criminosos, PCC, Comando Vermelho, entrem na sociedade. E para evitar esse grupo criminoso, o que acontece? Vêm as milícias e vem o PGC. Ou seja, para a gente querer que esses grupos não nascem, né? Nós temos que lutar por um Estado mais forte e mais efetivo na localidade. Mais Estado, na minha opinião, sob o aspecto da segurança pública, é menos criminalidade. Em relação ao ponto que você colocou, Marinho, certamente é um problema, né? Esses grupos criminosos, a liderança do PCC e do Comando Vermelho, comandam a base do crime no Brasil todo de dentro do presídio. Se a gente não resolver a questão do sistema penitenciário, a gente não vai resolver a questão da segurança pública no Brasil também. É, isso mostra como o crime organizado se diversificou, se fortaleceu. Uma líder feminina fazendo todo esse tipo de articulação, sendo recebida como popstar dentro do presídio. Por onde passa, Paulo? Você que conhece essas masmorras, né? Que são infernos na terra, que se tornaram os presídios, as estruturas de comando. Como é que faz para conter isso na origem, na sua opinião? Até o cheiro da cadeia é peculiar. Somente quem já entrou dentro de uma cadeia sabe que você fica impregnado com aquele cheiro horroroso. É horrível. Mas quando um preso entra num presídio, por exemplo, ele é interrogado. Vão querer saber o histórico dele. E aí o que eles fazem? Eles pegam o telefone e ligam em alguém que mora lá perto da área onde esse criminoso age para saber se condiz, se é verdade. Então ele já chega, já sendo interrogado pelos próprios presos. Se ele for chefe de facção, ele vai chegar no topo da hierarquia da cadeia e vai mandar na cadeia, como acontece com a Gigi. Com certeza, ela vai comandar essa cadeia. E sabe o que acontece que é mais curioso? É que ela foi liberada pela justiça em 2018, 2020 ficou foragida. E aí desde então, como há esse rastreamento de quem é a pessoa, eles não sabiam que ela tinha ordenado 150 mortes? Sabe, não era a chefona do crime? O problema é que quando um criminoso sai, depois é muito difícil pegar. Não é fácil. Você capturar um foragido da justiça, dá muito trabalho, requer investigação. São meses e meses e meses. Eu já peguei casos aí, de um caso que aconteceu no Rio Grande do Norte, onde um indivíduo entrou numa loja e deu um tiro na cabeça da mulher dele, da vendedora. Nós ficamos quase quatro meses atrás desse indivíduo aqui em Guarulhos. Só que como a polícia tem um déficit de policiais, falta a gente tudo quanto é lugar, isso torna mais difícil ainda, porque a gente não pode só se dedicar àquele caso. Agora, o ponto que eu acho absurdo, Palombo, a gente sabe que o comando do crime organizado se faz dentro do presídio. E não tem nenhuma medida para resolver a situação. Teria. Muita conivência, alguma missão. É isso, impressionante. Teria. Sabe o quê? Colocar o inibidor de sinal de celular, porque ele se comunica através de celular. Eu acho que a gente tem que separar os presos por periculosidade. A gente não pode colocar uma pessoa que furtou no supermercado junto com um ladrão, que é um 5-7, junto com essa mulher aí. Porque ela vai passar todo o conhecimento e possivelmente vai angariar ela para a facção. Como o David bem colocou, a Zislaine Carvalho, a Gigi Perigosa, essa brincadeira ali com o personagem da Glória Pérez, ali interpretada pela Juliana Paz, a Bibi Perigosa, ela rompeu a monitoração eletrônica dela, foi encontrada em Curitiba na Operação Nemesis, da polícia local. A Nemesis era a deusa da vingança, na mitologia grega. O que isso revela para você? Você acha que é uma atitude da justiça de também mostrar quem manda nessa história toda? Porque a gente está falando de mais ou menos 12 mil monitorações eletrônicas em tornozeleiras sendo completamente rompidas, isso só em 2023, para mostrar como esse método também está quase que desmoralizado. Significa que os presos não respeitam as leis, não respeitam a ordem. De cada 10 presos, 7 votam a cometer o mesmo tipo de delito. Porque eles têm certeza da impunidade. Eu não vou ficar admirado se daqui a pouco essa criminosa, a Gigi, sair pelos tribunais superiores aí pela porta à frente. Eu não vou ficar assustado com isso não. Vai dizer, mais um que eles soltam e agora vai a polícia correr de novo atrás dessa bandida. A polícia literalmente enxuga gilo. Vamos acionar aqui então, Pepe. Eu já te conecto também. A nossa querida Thaís Travensole, melhor dizendo, a Thaís Travensole aqui ao vivasso com a gente diretamente ali do Paranabeleza. Thaís, conta para a gente as últimas atualizações e também as informações vindo diretamente do presídio. A expectativa é olhando adiante. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos falando da prisão da Gislaine Dempinski de Carvalho, de 38 anos. Essa mulher foi presa aqui em Curitiba. Estava numa casa escondida depois de... Já estou conversando aqui no programa. Ela é feita, segundo a polícia. Não pode ter nada. Pelo menos... A gente teve um probleminha técnico aqui, mas é uma intercoência que a gente vai tentar restabelecer. com a nossa Thaís Travensole. E a gente segue adiante aqui. Desde... Pepe, a palavra era tua aqui. Concluindo. Não, só rapidamente. O Paulo Coloca a culpa sempre na sensação de impunidade. O problema, na minha opinião, está dentro do sistema penitenciário do Brasil. 65% dos presos que estão na prisão, quando saem, voltam a cometer crime. A taxa de resistência do Brasil é muito elevada. E isso se chama o seguinte. O Brasil não investe na ressocialização dos presos. Não existe ressocialização. Quando o bandido que furta celular vai para a prisão, ele se torna a pessoa pior. Ele se torna estuprador. Ele se torna líder de facção criminosa. Esse é o problema. Qual é a alternativa? Essa é a base do problema. Qual a alternativa? Eu dei a alternativa aqui. Investi na ressocialização. Ô, Pepe, se o preso não quiser, não há quem coloque na cabeça dele que ele tem que sair do crime. Já começa por aí. Não existe um cordão mágico, uma barra de vá, bate na cabeça dele, você está regenerado. Não existe isso. Se ele não tiver o livre-arbítrio de querer sair dessa vida, e outra, religiosos que vão nessas missões em cadeia são importantíssimos. Porque os presos que eu vi saírem dessa roda gigante que é o crime foi por causa da religião. Seja ela evangélica, espírita, católica, foi por causa da religião. O resto, filho, é livre-arbítrio. Eu quero sair, eu vou sair. Não vai ser o policial penal e não vai ser um juiz que vai colocar na cabeça dele que ele não pode mais cometer crime. Se você tivesse certo na sua afirmação, a taxa de incidência do mundo seria igual. Mas não. O Brasil tem a taxa de incidência mais alta do mundo todo. Ou seja, daria para investir em ressocialização. Mas isso tem uma explicação. Daria para fazer uma pessoa melhor. Isso tem uma explicação. Mais um tema que, com certeza, a gente vai estar revisitando, mas a gente está só começando aqui em trazer as últimas novidades do mundo da bandidagem que segue espetando medo Brasilzão afora. Pelo seguinte, vamos falar de um caso aqui que é assustador, daqueles que, de novo, faz a gente duvidar de tudo que está ao nosso entorno, vendo a fraqueza do sistema que deveria estar nos protegendo. Isso pelo seguinte, o Tribunal do Estado soltou o suspeito de tentar enganar, meu caro David, deitar a sua justiça e inserir uma decisão falsa no sistema da justiça de São Paulo para conceder um habeas corpus para o Fuminho, o famoso Fuminho, que é sócio de ninguém mais, ninguém menos que Marcola, um dos líderes mais temidos e nefastos do PCC. Que história é essa do Fuminho? O sujeito acaba burlando o sistema de uma forma tão, enfim, patética, né? Sinceramente, acaba tendo esse desfecho, que também é igualmente patético. Como é que você está vendo isso? Nós estamos falando do Sandro Moretti, o empresário que conseguiu burlar o sistema, invadir o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, colocou o habeas corpus falso para tentar livrar o Fuminho. E aí ele foi descoberto, preso. Só que a justiça entendeu que não há elementos suficientes para mantê-lo na prisão. Por isso, liberou ele. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Último apaga-luz. Vamos lá, vamos lá. Os jovens nas redes sociais estão convencionando chamar, usar o termo coringar, né? Que é quando você perde ali o controle e é um dedo do meio generalizado e é uma revolta total. É coringar contra o sistema judiciário brasileiro diante de uma falta mínima de estrutura como essa. É inevitável, sinceramente, e dá para entender a revolta, né? Qual foi a expressão que você usou, Palumbo? O último apaga-luz. É isso aí. Deise, o que você achou desse caso? Nossa, Maria, nem sei o que comentar sobre isso. É difícil. Vamos lá, força. Se eu não me engano, em 2019, olha como o crime organizado é realmente organizado, né? Em 2019, um assessor do Marcola, um advogado dele, conseguiu entrar com uma liminar no STJ pedindo a soltura dele. Eu sei que a gente não está falando do Marcola, mas conseguiu pedir a soltura dele alegando que o Marcola não estava sendo tratado dignamente dentro da prisão. E o Marcola foi solto e depois, enfim, voltou. Mas o crime organizado está mais organizado do que a própria justiça, né? Isso daí é um absurdo. A gente mostra como o sistema brasileiro está com falhas dentro e fora, né? Na verdade, é o André do Rap que aconteceu isso. Inclusive, vamos estar discutindo. Fica tranquilo que já já por acaso tem posição garantida. Então vamos aproveitar o gancho aqui e trazer mais um elemento literalmente para essa história aqui. Pelo seguinte, o braço direito de André do Rap, outro notório criminoso, foi preso e teve 30 milhões de reais bloqueados. Pelo menos, nesse sentido, dá para criar ali uma faisquinha de esperança, tá? A gente vai tentar entender essa história do Carlos da Silva Santos. Ele tem 38 anos. David, em qual contexto isso se deu e 30 milhões veio de onde, exatamente? Pois é, o Palumbo até gosta de uma expressão chamada de a polícia prende, a justiça solta. E nesses casos que a gente tem mostrado, realmente parece que isso faz sentido, porque o conhecido como campeão, o Carlos Silva Santos, de 38 anos, foi preso pela polícia. Ele, que é o braço direito do André do Rap. Para quem não se lembra, a Deise até trouxe a informação, né? Falando sobre esse caso, o André do Rap, ele foi libertado, saiu pela porta da frente, lá de presidente, fez esse lado da Penitenciária 2 de presidente Fenceslau, porque a justiça o liberou. Momentos depois, horas depois, o ministro, na época, o presidente do STF, Luiz Fux, falou, não, tem que caçar esse alvará. Foi em busca de caçar. Só que aí, o André do Rap já estava longe. Estava longe, estava longe. Está foragido até hoje. E a decisão veio de quem? Lembra de mim? Soltando, devolvi lanche, jet e ski, helicóptero. Não, é capaz de devolver os 50 milhões aqui um pouco, Já saiu do STF, ministro Marco Aurélio Mello, que ficou. Capaz de devolver esse dinheiro aí, não vou assustar se eles devolverem, não. Vamos lançar um bolão aqui? Quanto tempo até o campeão aí estar de volta às ruas, perambulando, livre e leve e solto? Um ano. Um ano? Deixe? Um ano e meio, vai. Um ano e meio? PP? Vai mofar na prisão. Olha, dos mesmos produtores de Maduro vai cair esse povo um mês depois de eleição. Pelo amor de Deus. Mas olha, David, só o bolão rapidinho aqui. Não, acredito que menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. É, para vocês verem, o Brasil cansa, sinceramente. A facção tem bons advogados, são advogados de alto nível. Eles não pegam qualquer advogadozinho de porta de cadeia, não. Eles pagam caro e querem resultado. Agora, falando do caso anterior, se uma pessoa faz aquilo lá, uma falsificação de documento para tirar um chefe de cadeia, para tirar um chefe de organização comunitária, o que isso significa? Que ele faz parte da organização. Então tem motivo para ele estar preso. O que está errado nisso aí, PP? Uma coisa que fica incomodada é o seguinte, depois eu sou defensor de bandido, quando eu defendo a garantia da lei. Como é que eles defenderam o bandido? Um dos requisitos da preventiva é a temporalidade. Esse fato ocorreu em 2022. E o rapaz foi preso em 2022, o Moretti, por entrar no sistema do Tribunal de Justiça e por falsificar o sistema. Ele foi preso naquele momento, fizeram toda a averiguação, prenderam ele primitivamente, mas um ano e meio depois, não dá para ser preso primitivamente um ano e meio depois. A mesma régua não é usada. Vamos combinar. Então, que a justiça processe, julgue esse rapaz definitivamente, coloque ele na prisão de novo. O que não dá é para você ficar fazendo preventiva atrás de preventiva. Isso é ruim. Isso é ruim. A prisão, gente, o nosso sistema, a prisão é um instituto excepcional no sistema jurídico do Brasil. Esse é o fato. Se você não transitar em julgado, não tem por que manter o cara preso. então que a gente lute para ter um sistema de justiça mais sério, ter os juízes que julguem mais rápido, ter o Ministério Público que processe mais rápido. Agora, não dá para você falar que a justiça foi conivente porque manter uma pessoa presa um ano e meio por prisão preventiva é um descaso. É aceitável. O que não é aceitável é em crimes pequenos ficar preso esse tempo todo. Um caso que a gente ficou aqui, enfim, um caso que a gente ficou assustadíssimo vindo do Centro-Oeste ontem foi mais um capítulo de venda de sentença. Aí, sinceramente, é o destino final de qualquer credibilidade restante que a gente pode ter junto às autoridades. É o fim da picada. A gente está falando, claro, da operação que resultou no afastamento de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e ainda está dando o que falar. E, além disso, veio à tona, né, David, a notícia dos super salários com todas as bonificações, indenizações e penduricalhos que chegavam a um valor assim, proibitivo, revoltante, que eu quero que você conte aqui para a nossa audiência agora. 200 mil reais. 200 mil reais, Paulo, mensal, mensal. 200 mil reais. Aí você fala assim, por mais que fosse menos, a gente vê policiais penais que ganham tão pouco e muitas vezes não se deixam corromper. Agora, um cidadão que ganha 200 mil reais, deixar se corromper vendendo sentenças, fazendo um verdadeiro leilão, conforme tem mostrado na investigação, porque eles faziam um leilão com as sentenças. Oferecia para um, oferecia para outro, quem desse mais, levava.